Boa noite a todos, daremos início a 15ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura realizada no dia 19 de agosto de 2024. Solicita o 2º secretário que verifique a presença dos senhores vereadores em chamada individual. Boa noite a todos, senhor presidente, a mesa diretora, demais vereadores, vereadora Priscila e todos que nos acompanham através da transmissão da TV Folha Regional. José Donizete Berlândi, Hermano Mota da Silva, Priscila Lima dos Santos Palomares, José Ricardo David de Oliveira, presente, Rafael Gonçalves dos Santos, presente, Tiago Ribeirinho de Souza, presente, Roselino Alves dos Souza, presente, e João Batista Fresque, presente. Havendo um número regimental sobre a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos nessa Casa de Leis, onde ouviramos um trecho bíblico feito pela vereadora Priscila Palomares. Uma boa noite a todos, eu vou ler em Josué, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém. Agora passaríamos a exenção. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói, currando o vento humano, E o sol da liberdade, em raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. E o Senhor, ó liberdade, desafia o nosso pecado a glória morte. Ó pátria amada, em toda a praça, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, De amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu, risonio ilímpico, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pátria do colosso, E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras milas, pro Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, das mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente neste esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulturas, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus tesouros, lindos campos, tem mais flores. Nossos postes, tem mais vida, nossa vida, tudo que eu sei, mais amores. Ó pátria amada e toda a casa, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábado que os tentas estrelado, e de novo verde, louro, deslocando lá. Paz no futuro e glória no passado. Paz, servos da justiça, clava forte, verás o frio teu, não foge a lua do local. Vem treme, quem te adora, pátria amada, terra adorada. Entre outras milas, pro Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, das mães, gente, pátria amada, Brasil. Em pauta, temos a ata da 14ª reunião ordinária. Não havendo impugnações, foi considerada aprovada independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por essa Casa de Leis. Ofício número 128, 2024. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste, em resposta ao ofício número 55, 2024, prestar informações e esclarecimentos acerca do ofício pedido pela doutora juíza do trabalho, da Vara do Trabalho, de Adamantina, a Igreja Câmara Municipal, informando o quanto a não representação de defesa. Por parte do município, nos autos da ação trabalhista, conforme o ofício número 16, 2024, oriundo pela procuradora jurídica deste município, copia e anexo consideradas informações, ali especificadas, em especial ausência de uma fé, por parte das servidoras, a ausência de prejuízo ao horário público, a sobrecarga de serviço sobre o encargo desta procuradoria, entendemos estar indevidamente justificados, os fatos incurados, sendo que tínhamos para informar, aproveitamos a continuidade, para estrenar nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Wilson Flávio Júnior, Prefeito Municipal. Flávio da Paulista, 15 de agosto de 2024. Ofício Especial. Venho através desse ofício solicitar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Rafael Gonçalves Santos, o plenário da Câmara para a realização de uma reunião do Conselho do Fundeb e Conselho Municipal de Educação, que será realizada no dia 27 de 8 de 2024, às 14h. Certos de sua pronta compreensão e atendimento, reiteramos os protestos de estima e consideração. Rosiane de Fátima Arriba Teixeira. Procederemos à leitura do ofício nº 125 barra 24 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei de nº 13 barra 24, que autoriza a abertura de crédito especial e repasse financeiro à entidade. Isso mesmo. Flórida Paulista, 15 de agosto de 2024. Assunto? Encaminha projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente, estamos encaminhando a essa agrega e a Câmara Municipal, incluindo o projeto de lei nº 13, de 15 de agosto de 2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e repasse financeiro à entidade. E, para tanto, solicitando a vossa excelência e seus dignos pares que seja apreciada e aprovada em regime de urgência. Nós temos o artigo 43 da Lei Orgânica do município de Flórida Paulista. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a vossa excelência e seus dignos pares nosso protesto de levada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Frói Júnior, prefeito municipal. Mensagem. Senhor presidente, para os efeitos legais, estamos encaminhando a essa agrega e a Câmara Municipal o projeto de lei nº 13, de 15 de agosto de 2024, conforme justificativa abaixo. Justificativa. O presente projeto de lei visa de expor sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e repasse financeiro à entidade, tendo como objetivo custear o acolhimento temporário de quatro crianças e adolescentes do município Flórida Paulista que estão abrigadas em abrigos institucionais em cidades vizinhas até que o nosso abrigo municipal, abrigo, aconchego esteja pronto para realizar os acolhimentos. Ressalta que as crianças, adolescentes, acima mencionada, duas estão acolhidas no Lear Batista de Crianças localizadas no município de Inúlio Paulista, São Paulo, e as outras duas no Saica Semiar, na cidade de Junqueirópolis, São Paulo. Por isso, motivo, anexamos ao presente projeto de lei essa justificativa, solicitando desta maneira o apoio para apreciação e posterior aprovação em regime de urgência, tendo em vista o objeto do presente projeto de lei ser de matéria de interesse público relevante e urgente para essa sociedade. Reafirmando nesta oportunidade, protesto levado em estima e distinto de consideração. Wilson Freire Júnior, prefeito municipal. A sua excelência, senhor Rafael Gonçalves dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Projeto de lei nº 13, de 15 de agosto de 2024. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e repasse financeiro à entidade. Wilson Freire Júnior, prefeito município de Flórida Paulista, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei decreta. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar o crédito adicional especial e transferir o recurso financeiro até o valor de R$ 70 mil a entidades que atendam crianças e adolescentes na seguinte dotação orçamentária. Poder Executivo. Fundo Municipal de Assistência Social. Transferência financeira à entidade. Outro serviço de terceiro e pessoa jurídica. Fonte 1º é do Tesouro. R$ 75 mil. Total R$ 75 mil. Artigo 2º. O recurso da cobertura de crédito adicional especial constante no artigo 1º será usado superávit financeiro e apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Conforme o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da lei nº 4.320, de 64. Poder Executivo. Desporto comunitário. Apoio às atividades esportivas e de lazer. Material de consumo. Ficha 310. Total R$ 75 mil. Parágrafo único. As alterações nas ações governamentais dos artigos acima ficam convalidadas e inseridas no plano plurianual do presente quadriênio e na lei de diretrizes orçamentárias e do exercício atual. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir desta data revogada as disposições em contrário. Passa o Municipal Kenisho Merrara 15 de agosto de 2024. Ilson Frói Júnior, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado à Procuradora Jurídica logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para a emissão de parecer. Procederamos à leitura do projeto de resolução nº 03, de 19 de agosto de 2024 que altera disposições do regimento interno desta Casa de Leis. Projeto de resolução nº 03, de 2024 Exposição de motivos justificativos Projeto de resolução nº 03 visa apresentar adequações necessárias ao regimento interno face à realidade local conferindo maior segurança jurídica aos trabalhadores da associação de idade o que se espera o motivo de referência a coisa necessária o motivo de aprovação do projeto de resolução está sendo apresentado 19 de agosto de 2024 Rafael Gonçalves dos Santos Presidente José Icaro David Oliveira Segundo Secretário Tiago Ribeiro de Souza Primeiro Secretário Projeto de resolução nº 03, de 19 de agosto de 2024 altera disposições do regimento interno da Câmara Municipal de Flórida Paulista A Câmara Municipal de Flórida Paulista no uso das suas atribuições que lhes são conferidas aprova o seguinte resolução Artigo 1º Esta resolução tem por objetivo alterar e revogar dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Flórida Paulista conforme redação a seguir Artigo 2º Ficam revogados a linha C e D do inciso 1º do artigo 5º da resolução 97, de 1990 a regimento interno Artigo 3º Ficam revogados os incisos 3º e 5º do artigo 16 da resolução de 97, de 1990 a regimento interno Artigo 4º O artigo 22 da resolução nº 97, de 1990 a regimento interno passa a vigorar com a seguinte redação Artigo 22 As comissões parlamentares especiais de inquérito destinam a apurar irregularidades sob o fato determinado Parágrafo 1º As comissões especiais de inquérito serão criadas por requerimento subscrito por no mínimo um terço dos vereadores e será entregue à mesa devendo ser lido perante o plenário na sessão ordinária imediatamente posterior à apresentação do requerimento produzindo seus efeitos independentemente de outra formalidade O requerimento assinado por um terço ou mais dos vereadores deve indicar com precisão o número de membros da Comissão Parlamentar Especial de Inquérito o seu prazo de duração ordinária o fato ou os fatos que visam apurar Parágrafo 3º Para dar cumprimento ao requerimento o presidente solicitará aos líderes dos partidos a indicação daqueles que irão compor a Comissão Parlamentar Especial de Inquérito sendo assegurado tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos que integram a Câmara Parágrafo 4º O líder do partido poderá integrar a Comissão Parlamentar Especial de Inquérito Parágrafo 5º A constituída a Comissão Parlamentar Especial de Inquérito cuidará a sua primeira reunião da instalação dos trabalhos eleição do presidente designação do relator Parágrafo 6º Em seguida adotado um roteiro de trabalho inicia-se a instrução Parágrafo 7º A aprovação do prazo estabelecido inicialmente dependerá de deliberação do plenário Parágrafo 8º Durante o recesso a Comissão Parlamentar de Especial de Inquérito não funcionará salvo se esta pela maioria de seus membros entender o contrário Parágrafo 9º Concluído os trabalhos será elaborado parecer contendo um resumo de todo o processado Parágrafo 10º Votado parecer pela Comissão Parlamentar Especial de Inquérito se aprovar deverá ser redigido um projeto de resolução Parágrafo 11º A proposição prevista no parágrafo 10º deverá ser incluída na lida na sessão ordinária imediatamente posterior à sua aprovação Parágrafo 12º Se aprovada a resolução deverá ser enviada junto à copa integral aos autos do procedimento as autoridades que resolução especificar para providenciar providências cabíveis Parágrafo 13º Comissões Parlamentares Especiais de Inquérito serão constituídas sem ônus para a Câmara Artigo 5º Artigo 34º da Resolução 97 de 1990 passa a vigorar com a seguinte redação As reuniões das comissões serão públicas Artigo 6º Artigo 51º da Resolução de 97 de 1990 Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação Artigo 51º A mesa ou um terço dos vereadores poderá formular projeto de lei fixando o subsídio do prefeito sua verba de representação e vice-perfeito Assim como por meio de projeto de resolução a remuneração dos vereadores e a verba de representação do presidente para que os meses sejam votados até 120 dias antes das eleições Parágrafo único Se não houver apresentação dos referidos projetos em tempo hábil prevalecerá o valor do subsídio vigente para a próxima legislatura Artigo 7º Fica revogado o parágrafo 1º do artigo 55 da Resolução 97 de 1990 Regimento Interno Artigo 8º Fica revogado o inciso 1 do artigo 103 da Resolução de 1997 de 1990 Artigo 9º Fica revogado os incisos 1 2 4 8 9 dos artigos 108 Artigo 103 de Resolução 97 do Regimento de 1990 Artigo 10º Artigo 124 da Resolução 97 de 1990 Passa a vigorar com a seguinte redação Artigo 124 As proposições serão apreciadas decididas pelo plenário num único turno de votação salvo ser disposto de maneira diversa na legislação que rege a matéria em votação Esta resolução em vigor na data de sua publicação Flórida Paulista 19 de agosto de 2024 O projeto será encaminhado ao Procurador Jurídico logo após ficará em pauta e depois serão encaminhadas as comissões competentes para a emissão de parecer Esgotada a matéria desta fase deixamos a palavra livre para quem quiser fazer o uso da mesma Alguém? Não? Ninguém desejando fazer o uso da tribuna e não vendo mais matéria da ordem do dia só nos resta agradecermos a Deus e darmos a mesma por encerrada Próxima sessão dia 2 do 9 de 2024 Boa noite e até mais Deus quiser Obrigado 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 Obrigado